Tô te falando, rapaz. O Gabigol é muito Corinthians, pô. Tá de sacanagem. Que que foi, cara? O Cassio tá saindo do Corinthians. Cassio saiu do Corinthians? Pô, graças a Deus, pô. Já não aguentava mais. Toda hora comprometendo o resultado, pô. Carlos Miguel pedindo passagem. Pô, pelo amor de Deus, se quiser eu levo ele até no aeroporto, filho. Eu, hein, pô. É mesmo? Então olha isso. Fala, torcedor corintiano. Estou aqui depois de 12 anos e 5 meses pra me despedir de vocês. Você ama o Cassio. Muito. Dá um abraço nele. Dá um beijo nele. É, mano, é o Cassio. Você é eternamente grato por todo o carinho, por todo o respeito e por tudo que a gente viveu aqui. Um grande abraço. O Pedro Raul também vai sair do Corinthians. Não, esse aí, se quiser eu levo no aeroporto mesmo.